Na-na-na-na-na-na-na-na Eu não imagino, não imagino a vida sem você Sem graça seria se não tivesse, se não houvesse Nós dois É o destino, nosso destino se fez paraíso Mesmo com o porém, eu insisto Vem ficar comigo, você me faz bem Então não vá, não vá, não vá, não vá embora Não vá embora, então não vá, não vá Não vá, não vá embora, não vá embora Quero o sol, quero o calor, quero você comigo É tudo o que acontece, me jogado pra esse fim Será grande o teu amor, mas sem você não faz sentido Nosso destino que você quiser, meu equilíbrio onde você estiver Só uma certeza no amor, eu sou o rock, você é meu flow Não vá, não vá, não vá, não vá embora Não vá embora, então não vá, não vá, não vá Não vá, não vá, não vá embora, então não Eu não imagino Não vá, 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 não vá Não vá, não vá, não vá, não vá embora, não vá embora então Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá embora, não vá embora então Quero o sol, quero o calor, quero você comigo É tudo o que acontece, me jogado pra sentir a dor do teu amor Mas sem você não faz sentido Nosso destino que você quiser, meu equilíbrio onde você estiver Só uma certeza no amor, eu sou o rock, você é meu flow Não vá, não vá, não vá, não vá embora, não vá embora então Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá embora, não vá embora então Não vá, 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 não